Decálogo da Serenidade Escrito pelo Papa João XXIII, em 1960, o Decálogo da Serenidade contém 10 sugestões de conduta para o homem e a mulher que desejam a paz interior. Só por hoje tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Só por hoje terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros, delicado nas minhas maneiras, não criticar ninguém, não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém senão a mim. Só por hoje me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz não só no outro mundo, mas também neste. Só por hoje me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que todas as circunstâncias se adaptem aos meus desejos. Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me que assim como é preciso comer para sustentar o meu corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. Só por hoje praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. Só por hoje farei uma coisa de que não gosto, e se eu for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Só hoje me farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, mas em todo caso, vou fazê-lo. E me guardarei bem de duas calamidades, da pressa e da indecisão. Só por hoje ficarei bem firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim, mesmo se existisse somente eu no mundo, ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. Só por hoje não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de gozar daquilo que é belo, e não terei medo de crer na bondade. Durante 12 horas de um dia posso fazer bem o que me desanimaria, se pensasse que teria que fazê-lo durante toda a minha vida. Se o conteúdo deste vídeo fez sentido na sua vida, por favor deixe nos comentários e clique em gostei. Ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Aproveite e inscreva-se no canal, e ative o sininho para maiores novidades. Obrigado por sua atenção, e um forte abraço. E aí E aí